O diretor do Instituto Lula, Paulo Vanucchi, amigo pessoal do ex-presidente da família Lula da Silva, esteve no Hospital Sírio-Libanês durante o dia de hoje. Ao seu jornal ele falou sobre a solidariedade recebida por Lula e Dona Marisa, vinda dos aliados políticos e dos adversários. Acompanhe. E o que aconteceu especialmente hoje, ontem, é um aspecto muito importante da afirmação dos direitos humanos. E do resgate da democracia em nosso país. Ou seja, adversários políticos, adversários opostos, figadais. Fernando Henrique Cardoso, Temer e seus ministros com toda a questão envolvida do golpe, dos ataques injustos e até ilegais a Lula, a própria Dona Marisa e seus filhos, invasão de domicílio. O momento é um momento em que o país é informado de que nós podemos superar essa terrível fase de ódio, de rancor, em que os seres humanos estão se tratando como se fossem feras selvagens. Os abraços que estão sendo divulgados eu avalio como muito positivos. Ninguém tem dúvida de que Lula, a sua família, a própria Dona Marisa, tem uma atitude muito negativa, muito crítica a respeito de Temer, de tudo que ele representa, a mesma coisa para Fernando Henrique Cardoso. Vão continuar representando coisas opostas. Lula, Dona Marisa e sua lembrança, os seus filhos, a luta por uma sociedade justa, com os pobres, com a igualdade, com participação democrática de todos. E o outro projeto é o projeto que está em curso no Brasil hoje, de ataque à democracia, desrespeito à Constituição, fim dos direitos individuais, linchamento de adversários políticos. A morte de Dona Marisa é um momento que vale muito para o país entender o quanto o ódio, a perseguição, a injustiça, a repressão policial, a atitude da autoridade do Estado, da justiça, da polícia, que age com ódio, com sentimentos de vingança política e provoca efeitos que são também decorrência desse tipo. Ela tinha pressão alta, ela tinha um aneurisma, mas sem essa pressão, as injustiças, a dor desse último período, é possível que o desfecho fosse inteiramente diferente desse trágico momento de hoje. Agora, apesar disso tudo, sua morte está valendo como uma sacudida no Brasil para mostrar que é preciso recuperar os mecanismos de convivência, respeito pelo outro, na divergência, na diversidade, na democracia, sem ódio, sem violência. Música Música Música